Oi, gente, tudo bom? Oi, 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 tô aqui, gente, na luta, olha, tô com dor no braço, mas tô carregando, eu fui ali, é, aproveitei que tinha umas coisas baratas e fui comprando e esqueci que eu tava só, não deu nem pra pegar antes, aqui, uma sacola desse lado desse braço, ó, pra vocês verem aí, o carrinho encheu, gente, eu comprei até um pente de ovo, dá pra ver? Comprei até um pente de ovo, porque lá, ali onde eu moro, deixa o carro passar, gente, ali onde eu moro, o pente de ovo, tá vinte reais, aqui a rua é estreita, então eu vou deixar o carro passar primeiro, porque não cabe dois, não, é perigoso, né? Aí, gente, tô podendo levantar o braço, é, vamos fazer como é que a rua é estreita, ó, a rua é estreita, aí que acontece, a lata 16, ali onde eu passei, tem uma mercenaria bem pequenininha, nossa, algumas coisas tá mais caras e outras mais baratas, maçã, a maçã ali tá 10, ali onde eu moro tá 17. Olha o buracão, gente, ó, nossa, tem que desviar, e o pente de ovo ali é 20, ali onde eu comprei tá 16, quer dizer, eu economizo, então, vamos economizar, né, gente? E o que mais que tava barato lá, a maçã, aí eu comprei a banana, que ali tá 7, ali tá 4, então, eu nem ia comprar, mas, eu comprei que o ovo ainda tem lá em casa, meu marido comprou um pente antes de ontem, mas, ali tá 16 o pente, e ali em cima tá 20 o pente com 30, então, vamos economizar, né, gente? Ai, tô cansada, gente, sentei no ponto de ônibus e arrumei tudo, o feijão ali eu não comprei, não, comprei o do preto, 3 pacotes, o tá 10 reais, onde eu fiz comprar ontem tá 11 e 10, eu vou deixar abaixar mais, porque lá em casa ainda tem 3 pacotes, aí eu comprei mais 3, dá por mês, vixe, gente, aqui, aqui, agora lascou, porque olha pra vocês ver, quer ver? Fica olhando pra vocês verem, ó, pequeno, é estranho o lugar, e o aeroport, tá cheio de buraco, que é muito estranho, e o meu dia a dia é isso aqui, ó, andar descabelada na rua, ó, eu tirei a, troquei a saia e vim de short, porque o short é mais, short e tênis, ó, o batedouro da vida, ai, vou refrescar um pouquinho aqui nessa sombra, que eu não aguento lá, bem, senti aqui essa brisa aqui, já tá chegando, gente, tô chegando, tá quase chegando, ó, tudo que tava mais barato eu comprei, que dona de casa é assim, ah, tá faltando isso aqui, tá barato, eu vou levar, não é assim, meninas? É desse jeito, né, meninas? Ah, lá em casa tá faltando isso, eu vou levar. Hoje eu tô sentindo uma dor aqui nesse ombro, ó, mas tá tudo certo. Ai, pesei ali, né, não, tô de top por baixo, eu pesei, é, o mesmo peso, demagreci só aqui, ele tá com 69, ai, gente, aqui tem uma igreja, hein, é, aqui é o fundo, gente, ó, daquela mata, sabe, ali é onde eu subo, aqui, aqui é o fundo daquela mata, onde eu gravo, que eu levo a cachorra pra passear, sabe, que é o fundo dela, dessa mata aí, ela tem um lugar particular, ah, senhor da glória, ah, minha bolsa tá aberta, a bolsa tá aberta, mas é porque eu peguei o celular agora, posso perder o meu grono, não, a minha grona, graças a Deus, sobrou um dinheirinho pra comprar um pão, até o mês que vem, comprei tudo, gente, minha casa tá abastecida, graças a Deus, do simples, né, eu tava preocupada de não dar conta, dei conta, tá, ufa, é cheio mesmo, maravilhoso, meus armários cheios, gente, a minha maior preocupação dessa vida é os meus filhos passarem fome, não é nem eu, eu me viro, mas e eles? Tem menino pequeno, bebê? Tenho, não, meus filhos, um tem 33, um vai fazer 34 e o outro vai fazer 23, meu caçulinha vai fazer 23 aninho, meu bebê, meu caçulinha, meu amiguinho, é o que cuida das coisas assim do canal pra mim, tudo que tem que resolver no canal ele me ajuda, né, porque ele sabe mexer no computador, eu não sei, e o meu de 33 anos, ele é uma pessoa maravilhosa e pronto, não precisa ficar falando aqui o que ele é não, ele tem, ele não, sabe essas pessoas que não tem vontade de fazer nada? É desse tipo, não tem vontade de fazer nada, ele não, ele teve um probleminha na mente, consultou e tudo, aí, mas o médico não quis encostar ele, ele também não quis, ele não quis tomar os remédios controlados, ele tomou por um tempo e achou que não precisava mais, eu também acho que não precisa, aí, olha, gente, como é que ficou marcado, aí ele ficou bom, mas não tem ânimo pra trabalhar nem pra fazer nada, não, olha, gente, meu braço, ó, ui, peraí, gente, olha, meu braço, meu braço ficou todo marcado da sacola, agora eu vou dar, já refresquei bastante, passou aquele suorão, né, hoje, gente, o dia tá maravilhoso, como vocês podem ver, gente, não tá chovendo hoje, olha que só maravilhoso, eu aproveitei, ó, tô aproveitando, ó, o sol tá maravilhoso hoje, gente, o sol tá maravilhoso, já pus umas roupas no varal, chega lá, vou pôr mais, hoje tá bom, a previsão falou que não vai chover hoje, não, aí, o que acontece, eu vou lavar tudo que tem que lavar, lavar aquelas roupas, vou, vou ter que, não sei se eu vou no salão hoje, vou só adiando, adiando, então, bora subir, gente, vamos subir, eu vou ficando por aqui, né, sete minutinhos de vídeo, tá bom, agora eu subo aqui, eu subo e viro e viro de novo e viro de novo, moro lá naquele buraco, lá bem no meio, se eu morasse por aqui por cima, né, gente, ó, se eu morasse por aqui por cima seria bom, gente, porque em todo bairro de pobre tem um sapato jogado em cima do fio, será porque isso, ó, ali tem dois pá, quem tá precisando de dois tênis aí, ó, tem dois pá de tênis amarradinho no fio, ó, meu Deus, é, gente, esse barro aqui é bem pobrezinho, ó, eu mesmo, sim, que é bem pobre, o outro lá já é mais tranquilo, já é mais bem de vida, então eu vou ficando por aqui, meus amores, espero que vocês gostem desse vídeo, vocês estão vendo aí a minha luta, né, o meu canal é isso, é mostrar os meus momentos do meu dia a dia, a minha rotina, a rotina da Maria, né, um beijo e até o próximo vídeo, gente.